Apacenta as minhas ovelhas Queridos irmãos e irmãs, as ovelhas estavam sedenta de um pastor, Por isso que Jesus confia as suas ovelhas, Senhor confia as suas ovelhas aos cuidados de Pedro, Por isso que Jesus pergunta por três vezes, a Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Jesus pergunta três vezes para que Pedro pudesse confirmar, confirmar o seu amor a ele, Confirmando o amor, Pedro estava assumindo a responsabilidade de cuidar das ovelhas de Cristo, As ovelhas que Deus tinha confiado a Jesus, Jesus entrega essas ovelhas aos cuidados de Pedro, E hoje o Pedro para nós é o Papa Francisco, que está à frente da nossa igreja, Jesus confia a Simão, filho de Jonas, a Simão, para que possa cuidar das ovelhas, E hoje, ainda hoje o Senhor confia as suas ovelhas, não somente a Simão, Mas hoje o Senhor coloca ovelhas, para que cada um de nós possamos cuidar, Todos nós recebemos esta missão, no dia do nosso batismo, De sermos sacerdotes, de sermos profetas, de sermos reis, Por isso que nós, na condução da nossa vida, devemos sempre demonstrar, Esse mesmo amor a Cristo, Esse mesmo amor que Cristo nos convida, assim como convidou Pedro, A demonstrar o seu amor publicamente, Diante dos seus, O Senhor também convida cada um de nós, a demonstrar o nosso amor a Ele, Não somente um amor com palavras, Mas um amor, que nos leva cada um de nós, a nos comprometer, com o reino de Deus, Porque o Senhor quer e deseja, que nós, na condução da nossa vida, O Senhor quer e deseja, que na condução da nossa vida, Nós possamos ser sinal, da presença desse Deus, Que nos ama, também, a outras pessoas, Pelas quais nós encontramos, no nosso caminho, Pelos quais nós encontramos, na nossa peregrinação, Neste mundo, Nós estamos já encerrando, Esse período pascal, E nessa última semana, o Senhor tem demonstrado, Este grande cuidado, Pelas suas ovelhas, Nesses últimos dias, o Senhor tem demonstrado, Esse grande cuidado, Por cada um de nós, Porque Ele quer e deseja, Que nós sejamos um, Como Ele e o Pai, É um, Porque Ele quer e deseja, Que nós vivenciamos, Numa unidade, Que nos leva, A nossa salvação, Por isso que nós somos convidados, Assim como Pedro, Somos convidados, A professar a nossa fé, Nesta igreja, Una, Nesta igreja, Santa, Nesta igreja, Apostólica, Pois foi o próprio Cristo, Que disse a Pedro, Tu és pedra, E sobre esta pedra, Edificarei, A minha igreja, E esta igreja, Que Deus confia, A Pedro, Esta igreja, Que Deus confia, Aos cuidados de Pedro, Hoje, Quando Ele disse, Apacenta, As minhas, Ovelhas, É para que nós possamos, Como ovelhas do Senhor, Caminharmos, Sempre, Juntos, Caminhando, Sempre, Juntos, Buscamos, O mesmo, Ideal, Que é, Ser, Luz, Neste, Mundo, É sermos, Presença de Deus, Neste, Mundo, Algumas vezes, Temos que remar, Contra, A Maré, O que o Senhor, Quer e deseja, Que nós, Alcancemos, A nossa salvação, E a nossa salvação, Não depende, Somente de nós, Mas depende, Do nosso, Esforço, Devemos nos esforçar, Devemos nos esforçar, A cada dia, Para sermos, Presença, Na vida, Dos nossos irmãos, Irmãs, As quais o Senhor, Tem confiado, A cada um de nós, Assim, Como Paulo, Deu o testemunho, E hoje, Nós ouvimos, Paulo, Já na prisão, Há dois anos, Paulo, Que sentiu, Que estava chegando, O seu momento, Paulo, Quer confirmar, Os seus, Aos cuidados, Dos seus apóstolos, Dos seus discípulos, Para que eles, Também, Possam, Fazer com que, O Cristo, Ressuscitado, Vive presente, No meio, Do seu povo, Seja, Cada vez mais, Proclamado, Como o Senhor, E 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 o Senhor, Para que eles, Possam, Proclamando, O Senhor, E o Senhor, Em suas vidas, Que eles, Possam, Cada dia mais, Testemunhar, Este amor, Para com todos, Por isso, Vamos pedir, Esta graça, Hoje, Celebrando, Esta novena, Em louvor, Ao Divino, Espírito Santo, Para que o Espírito Santo, Possa, Nos fortalecer, Para que o Espírito Santo, Possa, Nos convencer, De que nós, Precisamos, Testemunhar, Este amor, Que Deus, Tem, Para com cada um de nós, Este amor, Que foi capaz, De enviar, O seu próprio filho, Para trazer, A salvação, A cada um de nós, Este amor, Que fez com que, Carlos, E seus companheiros, Testemunhou, A sua fé, Mesmo, Doando, A sua vida, Quando eles foram, Provados, Na sua fé, Eles, Testemunhou, Este amor, Para com Cristo, Não, Simplesmente, Um amor, Como o mundo, Muitas vezes, Prega, O mundo, Muitas vezes, Prega, Um amor, Passageiro, Um amor, Que dura, Por pouco tempo, Mas o amor, Que Deus, Ama, Cada um de nós, O amor, Que Deus, Convida, Nós, Também, A amar, É um amor, Que nos leva, Um amor, Que nos aproxima, Daquele, Que é, O amor, Por excelência, É um amor, Que nos leva, É um amor, Que nos leva, Tchau, tchau.